Motoristas paravam e tentavam ajudar as equipes de resgate. O acidente ocorreu numa reta, a aproximadamente 3 km de Nova Mutum, sentido Cuiabá. Tarde de segunda-feira, feriado, 1º de maio, um grave acidente na BR-163, onde o condutor deste Uno perdeu o controle e acabou caindo o barranco abaixo aqui na BR-163, onde 7 pessoas estavam dentro do veículo. Neste acidente, uma garotinha de apenas 10 anos perdeu a sua vida e um jovem de aproximadamente 35 anos também foi a outra vítima fatal. Já os outros ocupantes estão sendo atendidos pela concessionária Rota Oeste e também pela 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar. As informações é que eles estavam em uma chacra, saíram neste domingo e estavam retornando para Nova Mutum, quando a condutora perdeu o controle do veículo e acabou capotando. Os passageiros que perderam a vida no acidente foram Rosalina Ribeiro Rades, 10 anos, e Reginaldo Viegas. Apenas uma das vítimas não precisou de atendimento. As demais foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Nova Mutum. Apenas uma das vítimas não precisou de atendimento.